Vamos falar agora da 25ª Expo Serra, que começou essa semana lá em Tangará da Serra. O Eduardo Cotac está ao vivo, está lá no Parque de Exposições. Já tem programação rolando por aí, Eduardo. Bom dia! Muito bom dia pra você, Anderson. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia pra todo mundo. Já tem programação rolando por aqui, sim. Às 6 da manhã já começou o torneio leiteiro aqui no Parque de Exposições. A vaca que produz mais leite é a que ganha a disputa. E às 5 da tarde também tem mais uma etapa do torneio. À noite começa o rodeio, depois tem show com o sertanejo Luan Santana. A Expo Serra é uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso e movimenta e muito a economia aqui da cidade. E a exposição deste ano confirma que não tem crise quando se fala em agronegócio. Nem o friozinho espantou o público que lotou o parque de exposições nas duas noites de Expo Serra. A expectativa é que pelo menos 180 mil pessoas visitem a feira até domingo. Gente que vem em busca de diversão. Tem shows nacionais, cheiros e sabores de dar água na boca na praça de alimentação e muita opção de produtos e serviços nos 40 estandes. A expectativa da organização é movimentar 50 milhões de reais. Só uma máquina dessa aí passa facilmente de um milhão. Pra quem planta soja, o investimento compensa. Não adianta você investir um monte, que hoje o custo é muito alto pra se confeccionar uma lavoura e na hora da colheta você não tem um equipamento adequado. Então a gente investe em colhetadeira sempre que possível nova pra garantir a sua colheta a qual a gente plantou. Um setor que não vê crise. 2016 tem sido demonstrado em um ano superior ao ano passado. Desde janeiro pra cá a gente tem percebido com a melhora dos preços dos produtos agrícolas, a demanda também por máquina tem aumentado. Os últimos lançamentos de carros e caminhonetes também ganham destaque na exposição. Uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso incentiva os negócios também fora do parque. Nos hotéis da cidade, lotação máxima. Nós estamos com uma lista de espera. Pessoal querendo e não tem mais vaga. Está lotado. 100% a ocupação. Com o vai e vem de gente, os taxistas esperam um aumento de 10% no número de corridas. É, pra gente é sempre bom. A gente sempre tem esperança que esse ano seja melhor que o ano passado. Der uma boa festa pra todos e lucro pra gente. O comércio vê as vendas crescerem com a Expo Serra. Principalmente as lojas especializadas em moda sertaneja. Aqui, por exemplo, as pessoas podem encontrar chapéus, cintos de diferentes estilos e tem também bastante camisa xadrez que essa não pode faltar. Essa aí é o traje do povo sertanejo que vai frequentar a festa do peão no estilo chique no último. Que beleza, hein? Olha, e ontem à noite teve show gospel com o cantor Fernandinho aqui no Parque de Exposições. A entrada foi 1 kg de alimento não perecível. Tudo que foi arrecadado vai ser doado para as entidades beneficentes aqui da cidade. Agora, hoje à noite, quem quiser assistir Luan Santana vai ter que pagar R$ 30,00 pelo ingresso Luzimar e Andersen. Kotaque, agora falando ainda em Expo Serra, tem uma parcela do público que tem direito à meia entrada para poder assistir a esses shows aí, né? Como é que funciona? É, é isso mesmo, Luzimar. Inclusive, nos últimos dias teve muita gente procurando o PROCON aqui da cidade com muitas dúvidas, né? A respeito aí da meia entrada. E aí, o que a gente fez? A gente foi atrás do coordenador do PROCON aqui da cidade, o Magno, e ele falou um pouquinho a respeito disso. Olha só. As pessoas que têm direito à meia entrada são estudante, pessoas com mais de 60 anos, aposentado, pessoas com deficiência física ou mental, os seus acompanhantes, também policial militar, bombeiro, policial civil, pessoa do exército, jovem de baixa renda. Essas pessoas têm direito à meia entrada, tem desses setores que têm direito a 100% de desconto da entrada. É, e se você também tem alguma dúvida a respeito da meia entrada nos eventos aí da sua cidade, também pode procurar o PROCON para esclarecer qualquer tipo de dúvida. O número é bem simples, é o 151 e você pode ligar de qualquer cidade do estado, Luzimar e Andersen. Tá bom. Ok. Muito bem. Obrigado por enquanto, né? Pessoal de Tangará, chique no último, como disse lá o nosso entrevistado da loja de produtos Caltri. O Eduardo não está na moda Caltri, mas também está chique no último, todo elegante hoje aí. Valeu, Cotac, bom dia.